PANOVINHA DE LANDA ONZE Panovinha é daqui do Serrão Panovinha de LANDA ONZE Panovinha é daqui do Serrão Esse é o momento Vai começar DJ Moura chama ela, DJ Moura chama ela, DJ Moura vai começar A bunda sarra lá, ela vai sarrando na bunda A bunda sarra lá, ela vai sarrando na bunda DJ Moura tocando e as dovinha a loucura DJ Moura tocando e as dovinha a loucura A bunda sarra lá, ela vai sarrando na bunda Sarra não na, sarra não na, sarra não na bunda Panopanovinha de Lourda Onze Panopanovinha daqui do Serrão Panopanovinha de Lourda Onze Panopanovinha daqui do Serrão Esse é o momento, esse é o momento Vai começar, DJ Moura chama ela DJ Moura chama ela, DJ Moura vai começar A bunda sarra lá, ela vai sarrando na bunda A bunda sarra lá, ela vai sarrando na bunda DJ Moura tocando e as dovinha a loucura DJ Moura tocando e as dovinha a loucura Ah, ah, ah Tchau, tchau